Agora tem um recado dos nossos parceiros da Divens. Olha, a Divens, moda íntima, tem sempre as melhores opções para você na área do feminino, masculino, infantil e também no destaque do Plus Size. Confira também agora a nova linha para pets. Acesse também o site www.divens.com.br e confira as ofertas e promoções, principalmente da linha Verão. Agora com biquínis, maiôs, sungas e muito mais para você. Lembrando que quem compra no site da Divens, a entrega é em todo o Brasil para você, viu? E você pode parcelar em até 4 vezes. Não perca as super oportunidades e ofertas. E se liga, porque vem aí dos dias 6 a 24 de dezembro o Super Feirão da Divens, com muitas ofertas e oportunidades para você. De 6 a 24, não esqueça, Super Feirão da Divens, a gente vai mostrar aqui no Bom Dia para você, viu? Visite também a loja presencial da Divens, na rua Alfredo Tchunck, número 71, bairro Bela Vista. Telefone e o ato 5 435 22 52 31. E também siga a Divens nas redes sociais, é arroba Divens Loja.